Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite. O nosso editorialzinho neste horário, né? Geralmente quando a gente tá na capital, altera um pouco a nossa rotina. E as nossas idas e vindas aqui pra Terezinha, exatamente, como eu sempre digo, né? Dando cuidado na máquina, fazendo alguns procedimentos necessários. E hoje eu fazendo uma reflexão sobre esse prédio que era, onde funcionava o Iapepe. Houve uma época que a gente não prestava viagem já tanto pra Terezinha, porque tudo que a gente prestava, pelo menos o mais importante, o básico, a gente encontrava nesse lugarzinho bem aí. Hoje não existe mais, depois de passar por essa situação de abandono. Nessa matéria a gente fez tem uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. Depois de situação atual de abandono do prédio, agora está totalmente abandonado. É a categoria dos servidores e usuários do Iapepe, ou Iasp, como seja, né? Porque pra tudo tem que correr pra capital. Quem tem um espaço, quem tem um apoio logístico, quem tem como ficar em Terezinha, menos mal. Agora você imagina as pessoas que dependem de hospedagem. Fora, é claro, o deslocamento, né? Combustível ou passagem você tem que gastar. Isso tudo significa dizer que as pessoas pagam duas vezes pra ter saúde, o servidor público. Pagam no desconto, que vai pelo Iapepe todo mês. E também pagam pra ter uma capa de eleição pra poder fazer uso. E o mais interessante, o revoltante, eu não sei como eu quero dizer, aí foi a propaganda, se apareceu no YouTube, se eu tirar ela aqui rapidinho, esse vídeo nosso tá no YouTube, né? Na verdade, eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo, certo? Você já conhece o prédio, conhece a situação. É que tem coordenador. Pelo menos, até há pouco tempo tinha. Eu não sei coordenando o quê ou coordenando quem, fazendo o quê pra quem, mas só sei que não é de graça. E também, que não é do bolso de uma pessoa, é do bolso de todo mundo. Isso aí é no mínimo um tapa na cara do servidor. Que quanto mais precisa, que é na hora da saúde, fica entregue a própria sorte. É de tomar caminhão. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Pastor JTC, 24 horas, com você.